E aí pessoal, vídeo novo aqui no canal, vídeo de hoje especial sobre a Guerra da Bósnia, um dos maiores e piores conflitos militares do século XX. Antes do vídeo começar, você já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Manda a vinheta! Para entendermos a Guerra da Bósnia, temos que voltar um pouco no tempo, especialmente ao ano de 1914, quando este território estava sob controle do Império Austro-Húngaro. Quando o herdeiro do Império, Francisco Ferdinando, estava visitando a cidade de Sarajevo, foi assassinado por um separatista sérvio que queria a independência dos povos eslavos dos Balcãs. Este acontecimento levou ao início da Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, houve a dissolução do Império Austro-Húngaro e foi criado o país da Iugoslávia, que reunia vários povos, tais como croatas, bósnios e sérvios, em uma população mista de católicos, romanos e ortodoxos, misturados a muçulmanos que viviam em constantes tensões sociais. A Iugoslávia foi invadida pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial em um estado fantoche de nacionalistas croatas, foi criado na região. Com a vitória da resistência na luta contra os nazistas e seus aliados, a Iugoslávia passou a ser governada pelos comunistas liderados pelo general Tito, que passou a governar a República Socialista Federativa da Iugoslávia e manteve os ressentimentos étnicos entre a população. Com a morte de Tito em 1980, passou a existir uma luta pelo poder junto ao contexto do colapso do bloco socialista em todo o leste europeu, levando os diversos grupos da Iugoslávia a defenderem sua independência. As disputas políticas entre os diversos grupos étnicos do país, que encaravam a hegemonia política sérvia como uma forma de opressão, levou a acalorados debates sobre a independência de novos países naquele território. A Eslovênia foi o primeiro território da antiga Iugoslávia a declarar sua independência política nos anos 90, levando a um breve conflito que custou a vida de cerca de 70 pessoas. O político Slobodan Milosevic declarou a independência da Sérvia em relação ao território croata, sendo seguido pela Bósnia Ezerkovina. Porém, o processo político não levou em consideração os diversos grupos étnicos que lutavam pela participação na política contra a hegemonia sérvia, levando ao início das hostilidades. Croatas, sérvios e bósnios passaram a lutar contra assim, defendendo sua independência enquanto novo país. Os três grupos tinham interesses divergentes, pois os bósnios queriam a independência e um governo de bósnios muçulmanos. Os sérvios queriam anexar todos os territórios da antiga Iugoslávia e formar uma grande Sérvia. E os croatas queriam anexar todos os territórios do antigo país ocupado por croatas, mesmo em menor porcentagem populacional. No período final de 1991 e nos meses iniciais de 1992, tropas sérvias foram mandadas para os arredores de Sarajevo, cercando totalmente a cidade. A guerra iniciou-se em abril de 1992, ao começarem os ataques dos sérvios que cercavam a cidade contra a população de origem bósnia. Além do cerco de Sarajevo, outro evento que marca esse conflito foram as cenas de limpeza étnica promovida pelas forças militares sérvias a mando de Radovan Karadizik e Radiko Maladik, general das tropas sérvio-bósnias. As forças sérvio-bósnias realizaram assassinatos em massa da população de origem bosniaca. Um desses casos foi a invasão de um campo de refugiados onde mais de 8 mil civis bosniacos foram assassinados. No início de 1994, as tropas de Karadizik, que haviam tido grandes vitórias, começaram a perder o conflito devido a vários fatores, tais como a perda do apoio político e internacional contra o governo da Sérvia, o fortalecimento das forças bósnias e a entrada de países muçulmanos a favor dos insurgentes, além da pressão internacional pelo fim do conflito. As derrotas forçaram Karadizik a aceitar um acordo de paz com bósnias e croatas em 1995. O acordo de paz ficou conhecido como Acordo de Dayton, que assinado em Paris, colocou um fim definitivo no conflito. Com o fim da guerra, Radovan Karadizik e Ratico Maladik passarão a ser procurados internacionalmente por crimes de guerra e contra a humanidade. Após alguns anos como foragidos, ambos foram presos em 2008 e 2011, respectivamente. Foram julgados e condenados por crimes de guerra cometidos em Sarajevo e muitos outros locais da Bósnia. A Bósnia-Exerkovina, após a guerra e tentando se reorganizar, foi dividida em duas regiões, Federação da Bósnia e Exerkovina, sob controle de bosniacos e croatas, e a República Sérvia da Bósnia, sob controle dos sérvios bósnias. Estima-se que, além da destruição material, milhares de pessoas foram mortas, com algumas estimativas falando de 100 mil a 200 mil mortos. O conflito também ficou conhecido pelos inúmeros casos de limpeza étnica promovido pelas forças sérvio-bósnias contra a população de origem bósnio-muçulmanos, além de outros casos de violação dos direitos humanos. A guerra da Bósnia foi um dos mais sangrentos e confusos conflitos militares do século XX, devido a vários fatores políticos, étnicos, religiosos e históricos que levaram ao seu início, bem como ao seu desenrolar. Pessoal, este foi nosso vídeo de hoje sobre a guerra da Bósnia, um conflito realmente terrível e complexo. Para mais informações, temos nas descrições algumas leituras complementares para quem quiser saber mais. Obrigado por assistir. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.